Olá, muito boa tarde pra você. Hoje, 25 de fevereiro, terça-feira de Carnaval. E nesta edição, todos os detalhes do movimento nas rodovias que cortam a nossa região. Já tem muita gente voltando pra casa. E ainda tem os dados da criminalidade divulgados pela Secretaria da Segurança Pública. E também a segunda reportagem especial do Parque Tecnológico. E claro, a programação de Carnaval neste último dia de folia. Sejam todos muito bem-vindos. Bande Cidade, primeira edição, começa agora. E a partir desta tarde, o movimento será mais intenso nas estradas que cortam a região durante o retorno do feriado de Carnaval. A repórter Sandra Riva está na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba e conversa ao vivo com a gente. Oi, Sandra, muito boa tarde. Como é que tá o movimento por aí? Já tem muita gente botando o pé na estrada ou movimento tranquilo ainda? Boa tarde pra você também, Rose. Boa tarde pra todo mundo que acompanha o Bande Cidade, primeira edição. Já sim, Rose, movimento acima do normal. A Polícia Rodoviária Estadual e o DR também confirmam essa informação. Desde as 11 horas da manhã, pelo menos aqui na rodovia Oswaldo Cruz, a gente tá no trecho de Taubaté, quilômetro 4. Mas pra falar um pouquinho mais sobre essa movimentação das rodovias estaduais, inclusive a Oswaldo Cruz, a gente conversa agora com o segundo-tenente da Polícia Rodoviária Estadual, que é o Vinícius de Souza Rocha. Tenente, boa tarde pro senhor. Quer dizer, movimento acima do normal aqui na Oswaldo Cruz. Quais os principais horários de fluxo intenso na rodovia previsto pra hoje e nas demais rodovias estaduais que cortam o vale? Uma boa tarde a todos. Então, de acordo com os contadores do DR e das concessionárias, desde as 10 da manhã, a gente já percebe o movimento de condutores vindo no sentido litoral e indo no sentido de São Paulo aumentar. Então, a tendência é que no período da tarde esse movimento já esteja em seu ápice, né? E as previsões indicam que hoje, terça-feira, período da tarde, e amanhã, quarta-feira, período da manhã, serão os horários mais críticos, ou seja, com mais veículos aí trafegando pelas nossas rodovias que nos ligam ao litoral, né? Oswaldo Cruz, Tamoios e a Carvalho Pinto, que leva esses condutores aí para a capital. Qual que é a expectativa de retorno desses turistas que estavam nas cidades, no feriado de carnaval e estão retornando nas rodovias? Então, aproximadamente, de acordo com as previsões feitas pelas concessionárias IDR, na Carvalho Pinto, que vai para São Paulo, aproximadamente 130 condutores de sexta até quarta-feira se deslocarão em ambos os sentidos. Na Tamoios, aproximadamente 150 mil veículos se deslocarão em ambos os sentidos. E aqui na Oswaldo Cruz, pelo levantamento feito pelo DR, aproximadamente 50 mil condutores desceram ou descerão e irão retornar agora entre terça e quarta-feira e aqueles que já retornaram, alguns deles. Tá bom, Tenente. Obrigada pelas suas informações. Olha, uma informação rápida aqui. Operação parcial da Polícia Rodoviária Estadual no Estado. 40 mil motoristas foram submetidos ao teste de etilômetro, o bafômetro. 1.548 foram autuados, 21 presos. Aqui na nossa região, 350 autuados, 5 mil submetidos ao teste de bafômetro. Viu, Rose? Obrigada, Sandra, pelas informações. Uma informação é importante, né? O motorista voltando para casa aí não pode beber antes de dirigir, tem muita ocorrência nesse sentido. Obrigada, bom trabalho para vocês. E agora nós vamos mostrar imagens ao vivo da rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba. Esse aí é o trecho de serra. A gente também percebe um fluxo um pouco mais intenso, mas ainda é tranquilo para o motorista que segue viagem. Durante todo o feriado, expectativa de 165 mil veículos. Segundo a concessionária, hoje o horário de pico segue até às 10 horas da noite. E agora temos imagens ao vivo também da rodovia Presidente Dutra. Vamos ver como está o trecho de São José dos Campos. Um trânsito um pouquinho mais intenso também, mas por enquanto 100 pontos de lentidão. A concessionária estima um fluxo maior entre 4 da tarde até às 8 da noite desta terça-feira. O motorista, então, que puder evitar aí esse período que vai ser de movimento intenso neste último dia de feriado de carnaval. E será que o sol permanece nesta tarde na região? Hora da previsão do tempo no mapa da Somar Meteorologia. Na Serra da Mantiqueira, sol entre muitas nuvens neste último dia de carnaval e previsão de chuva isolada agora à tarde. Máxima de 24 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. No Vale do Paraíba, apesar da grande nebulosidade, o sol ajuda a elevar as temperaturas. Máxima de 28 em Paraibuna, 32 em São Luís do Paraitinga e 33 em Cruzeiro e São José do Barreiro. No litoral, o tempo fica encoberto, mas também faz calor agora à tarde. Máxima de 30 graus em Caraguatatuba e São Sebastião. Em Taubaté, ainda tem previsão de chuva isolada nesta terça-feira e os termômetros chegam aos 29 graus agora à tarde. De volta ao litoral, máxima de 30 graus neste último dia de feriado em Ilha Bela. E no próximo bloco tem a segunda reportagem especial sobre o Parque Tecnológico de São José dos Campos e também a Secretaria da Segurança Pública divulga os dados da criminalidade no mês de janeiro. A gente volta já já à hora certa, agora uma hora em ponto. E aí E aí E aí